Música Lanças 18, Mitsubishi AXE 2.01011, hein? O incremento é de 500 em 500 eu tenho perto online, 22.500 eu tenho, 23 eu tenho, 23 eu tenho, 23 e 4, 24 mil online, 24 oferta online por enquanto, quem dá mais 24 eu tenho, oferta online, não mais 24 mil reais eu tenho, oferta online, 24 mil reais eu tenho por enquanto, a maior oferta por enquanto, oferta online, não mais 24 mil eu tenho, oferta em 500, 24 e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá 24 mil e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais 24 mil e 500 eu tenho e vou vender, por uma 24 mil e 500 eu tenho, oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender, dois e duas é 24 mil e 500 reais, é venda. Lote número, agora sim, vamos lá, vamos trabalhar, veículo da Zunik vendendo, com IPVA 2020 pago, é o lote 155, Mitsubishi AXE 2.04WD 1112, com IPVA 2020 pago, eu tenho uma oferta online na AXE, 34 mil reais eu tenho de oferta, oferta online, quem dá mais, 34 mil reais, oferta online por enquanto, 34 mil e 500, 34 e 500 eu tenho na primeira, 34 e 500 comigo, oferta e oferta por enquanto, 34 e 500 eu tenho, oferta e quem dá mais, 34 e 500 comigo, oferta na AXE, e 5 online, 35 mil reais oferta online, 35 eu tenho online e 500 na primeira, 35 e 500 eu tenho, oferta por enquanto, 35 e 500 comigo, oferta e 6, 36 voltou online, 36 eu tenho online, oferta por enquanto, do 36, 36 eu tenho online quem dá mais, 36 eu tenho online oferta por enquanto do 36, 36 eu tenho mesmo, é o lote 155 e vou vender, dole uma 36 eu tenho online oferta por enquanto do 36, 36 e 500 quem é? Não estou vendo, muito obrigado do corintiano, 36 eu tenho plateia e vou vender, dole uma 36 e 500 eu tenho do corintiano e oferta e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 36 mil e 500 reais, comigo plateia é venda, parabéns lote 38 Mitsubishi AX 2.0 12 e 13 em leilão o incremento é de 500 e 500 eu tenho oferta online 27 mil reais eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais, 27 eu tenho, oferta e 500, 28 mil online 29 mil online 29 eu tenho, 30 mil online 30 mil reais eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais, 30 mil reais eu tenho, ao i500 31 online 31 eu tenho, oferta online por enquanto não mais, 31 eu tenho oferta, oferta online por enquanto quem dá mais, 31 mil reais eu tenho oferta online não mais, 31 e 500 32 e 500 32 e 500 33 mil, 33 eu tenho online 33 mil reais, oferta é online por enquanto não mais, 33 eu tenho oferta, oferta online por enquanto quem dá mais, 33 eu tenho oferta online por enquanto não mais, 33 eu tenho oferta é online mesmo 33 eu tenho oferta online vou vender vou vender vou vender dou-lhe uma 33 mil reais oferta online por enquanto e se ninguém mais eu vou vender 33 e 500 online 33 e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 33 e 500 eu tenho oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 33 mil e 500 reais é venda online lote número 172 está na tela? está aí o lote número 172 Mitsubishi ASX 2.0 AWD CVT 1516 essa é boa hein AWD ASX é o lote 172 empregão o incremento é de 500 e 500 reais eu tenho oferta de São Vicente 33 mil reais eu tenho na ASX e quem dá mais 33 mil eu tenho online 33 eu tenho online oferta por enquanto 33 33 é online 33 eu tenho mesa é o lote 172 33 mil oferta online autorizado e vou vender dou-lhe uma 33 mil reais oferta online por enquanto 33 e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 33 mil reais online oferta se não mais é venda online 33 mil lote número 6 é uma Mitsubishi ASX 2.0 CVT 1617 está na tela o incremento? é de mil e mil eu tenho uma oferta online 45 obrigado até que já tenho aberto 45 mil reais eu tenho online e quem dá mais 45 mil eu tenho lá ASX 1617 45 mil online oferta por enquanto 45 46 46 eu tenho um plateia oferta por enquanto 46 quem dá mais 46 mil reais a maior oferta por enquanto 46 46 eu tenho lote número 6 ASX 1617 46 mil reais ninguém mais 46 eu tenho uma plateia por enquanto é condicional e 7 online 47 mil reais oferta online 47 online 48 eu tenho online 48 mil reais é online 48 online oferta por enquanto 48 48 mil reais online oferta não mais 48 mil reais eu tenho no lote 6 estou pegando o lance condicional do Luma 48 mil reais oferta online por enquanto 48 e se não mais é condicional do Luma 2 e 48 mil reais online oferta se ninguém mais é condicional online lote 110 Outlander 2008 em leilão ah que beleza o incremento é de 500 e 500 eu tenho oferta online 15 mil e 500 eu tenho 16 e 500 16 e 500 eu tenho oferta auditória 17 mil e 500 eu tenho 18 eu tenho 18 oferta por enquanto não mais 18 e 500 online 18 e 500 eu tenho oferta online por enquanto não mais 18 mil e 500 19 mil 19 eu tenho oferta auditória por enquanto quem dá mais 19 e 19 e 9 eu tenho oferta auditória não mais 19 mil reais por enquanto oferta comigo 19 eu tenho mesmo 19 e 500 online 19 e 500 eu tenho oferta online por enquanto não mais 19 e 500 eu tenho oferta online 20 mil 20 mil reais eu tenho oferta auditória 20 mil reais eu tenho oferta auditória e se não mais eu vou vender por uma 20 mil reais eu tenho oferta auditória e se ninguém mais eu vou vender dole duas é venda lote 189 outlander 11 e 12 leilão é sinistro pequena monta e o incremento é de 500 e 500 eu tenho oferta online 23 e 500 reais oferta online está vendo esse aí já não vai no churrasco do seu preitas não vai pode economizar um quilo de carne 24 mil reais oferta online quem dá mais 24 mil 24 eu tenho oferta online por enquanto não mais 24 mil reais oferta sinistro é pequena monta 24 mil reais eu tenho oferta online não mais 24 mil reais eu tenho oferta online e vou vender dole uma 24 mil e 500 eu tenho oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender 25 mil 25 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole uma 25 mil reais oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender e 500 25 e 500 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole uma 25 e 500 eu tenho oferta online ensina 26 também online alô Cuiabá alô Mato Grosso 26 mil reais, oferta de lá vale duas, ensina mais 26 mil reais tempo da internet 10 em leilão é, castanho Outlander que cabelo foi bom também Outlander, 11 e 12 em leilão incremento é de 500 em 500, meu amigo de Brasília alô Brasília São Pedro agora mandando oferta 27 mil, 27 o incremento é de 500 em 500 27 mil reais eu tenho por enquanto de São Pedro e São Paulo mandando oferta é São Pedro e São Paulo é a dupla sertaneja 27 mil reais eu tenho por enquanto o incremento é de 500 em 500 27 eu tenho, a oferta a oferta é 27 mil eu tenho, então pegando 27 em 500 Curitiba 27 em 500 eu tenho a oferta Curitiba por enquanto 28 mil 28 eu tenho a oferta é de São Pedro 28 eu tenho a oferta por enquanto São Pedro 28 eu tenho a oferta a oferta 28 em 500 Curitiba 28 mil e 500 eu tenho a oferta é o lote 10 Outlander 11 e 12 29 mil reais eu tenho a oferta são oferta quem dá mais 29 eu tenho 29 mil 29 500 Outlander é 3.0 11 e 12 30 mil reais eu tenho a oferta é São Pedro por enquanto e se não mais 30 30 eu tenho não mais 30 mil reais eu tenho alô Curitiba 30 mil reais eu tenho e se não mais estou pegando condicional uma 30 mil reais eu tenho a oferta é de São Pedro é ainda bem dou-lhe duas e 30 mil reais a oferta tempo da internet é condicional por enquanto lote número 35 Outlander 13 e 14 em leilão aí o incremento é de 500 e 500 29 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 29 e 500 eu tenho a oferta a oferta online não mais 30 mil online 30 eu tenho a oferta online por enquanto e 500 30 mil e 500 Outlander 31 e 500 eu tenho 31 e 500 eu tenho 31 e 500 eu tenho a oferta online não mais 31 e 500 eu tenho 32 mil e 500 32 e 500 a oferta online quem dá mais 33 mil 33 eu tenho aí 4 34 mil e 500 34 e 500 a oferta online não mais 34 mil e 500 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 34 mil e 500 eu tenho e 5 35 mil reais eu tenho a oferta e 500 35 e 500 a oferta online por enquanto quem dá mais 35 e 500 eu tenho a oferta a oferta online 35 mil e 500 eu tenho a oferta online não mais 35 e 500 eu tenho mesmo 35 e 500 eu tenho e se não mais estou pegando o condicional dole uma 35 mil e 500 eu tenho a oferta online 36 mil 36 eu tenho a oferta auditória por enquanto 36 eu tenho e 500 online 36 e 500 a oferta online 36 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto e que 7 37 mil eu tenho a oferta auditória 37 e 500 online 37 e 500 a oferta online 38 mil 38 eu tenho e 500 38 e 500 eu tenho 38 e 500 eu tenho a oferta auditória por enquanto 38 mil e 500 eu tenho a oferta auditória não mais 38 e 500 eu tenho mesmo 38 e 500 eu tenho 39 online 39 mil reais a oferta online 39 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto 39 mil reais eu tenho e vou vender autorizada a venda e 500 39 e 500 eu tenho a oferta auditória e se não mais eu vou vender dole uma 39 e 500 eu tenho a oferta auditória e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 39 mil e 500 reais é venda 817 R-Track 266 é leilão 12 mil e 800 reais a oferta é online quem dá mais 12 e 8 12 e 800 eu tenho quem dá mais 12 e 8 eu tenho a oferta 13 mil 13 e 200 online 4 13 e 4 eu tenho 6 online 13 e 6 eu tenho a oferta online não mais 13 e 600 a oferta online por enquanto quem dá mais 13 e 600 eu tenho a oferta a oferta online 13 e 6 eu tenho uma 13 e 6 a oferta online por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 13 mil e 600 reais a maior oferta online é venda lote número 4 é uma Artrek animadeiro 6 7 em algum momento foi esse nito recuperado lote número 4 a Trek animadeiro 6 7 eu tenho 12 mil e quem já lote número 4 a Trek animadeiro 6 7 12 mil está empregão 12 e meio 13 mil a oferta no corredor 13 e meio online 13 e meio 14 e meio por enquanto 14 e meio e quem não a oferta online permanece a maior oferta online eu vou vender 14 e meio 15 mil a Auditória 15 mil aqui de Moné no corredor 15 mil reais eu tenho 15 mil 15 e meio eu vou vender 15 mil reais e meio lá no fundo lá no fundo 16 e meio a oferta online primeiro lance online 16 online 16 mil reais e meio agora assim no corredor obrigado 16 e meio a oferta aqui no auditório no corredor e eu vou vender 16 e meio 16 e meio 12 e 2 aguardo segundo os finais a oferta permanece aqui no corredor e 16 mil vendido o senhor de Moné no corredor lote número 69 Pajero 4 por 4 HPE 245 é diesel é filé bonita tá na tela o incremento é de 500 e 500 eu tenho uma oferta online Naldinho mandando 20 mil reais eu tenho de oferta e 500 online 20 mil e 21 e 500 eu tenho 22 22 eu tenho plateia oferta por enquanto 22 que ainda mais e 500 eu tenho 23 23 voltou 23 eu tenho 23 oferta por enquanto 23 23 comigo e 500 online 24 mil 24 mil e 500 voltou 24 e 500 eu tenho plateia e que ainda mais 24 mil e 500 comigo plateia oferta por enquanto 24 e 500 eu tenho oferta por enquanto 24 e 500 25 mil 25, 25, 25, 25 a maior oferta de preto 25 mil reais eu tenho não mais 25 eu tenho plateia oferta por enquanto e vou vender Doli uma 25 mil reais eu tenho de preto oferta por enquanto 25 mil 25, 25 oferta e se não mais eu vou vender Doli duas e 500 25 e 500 26 26 eu tenho 26 voltou 26 é nossa senhora e vou vender Doli uma 26 mil reais eu tenho 26 oferta por enquanto 26 E se ninguém é mais, eu vou vender Doni 2 e 26 mil reais Comigo, plateia é venda Da senhora Lote número 215 É uma Pajero Dakar 1011 É diesel, é sinistrada, é pequena Mão de incremento, é de 500 e 500 Tá aí, Pajero Dakar 1011 29 mil reais e 500 Eu tenho 30 mil, 30 mil reais eu tenho Plateia oferta por enquanto e ainda mais E 30 online, 31 mil reais e 500 Também online e 2, 32 eu tenho online E ainda mais, 32 eu tenho 32 E 500 online, 32 e 500 Eu entro no primeiro online e 3 e 500 Online, 33 e 4 34 e 500, 35 mil online 35 eu tenho Pajero Dakar 1011 é diesel e 6 online 36 eu tenho 36 online E ainda mais e 537 mil Online, 37 eu tenho 37 É de Minas Gerais e 500 também Briga Mineira, 37 e 500 Eu tenho online e ainda mais e 8 38 mil eu tenho 38 online E 500, 38 e 500 eu tenho na Dakar 38 e 500 e 9 39 mil eu tenho 39 e 500 Que é a redonda 39 e 500 é online Eu veta 40 mil 40, 40, 40, 40 e vou vender Doli uma 40 mil reais eu tenho online E 500 também online 40 mil e 500 online eu tenho e vou vender Doli uma E um 41 mil reais eu tenho online Eu veta e vou vender Doli uma 41 mil reais a maior oferta online 41 mil 41 mil reais online Dole duas E 41 mil reais online Oferta é venda online 41 mil Lote número 110 É uma Pagero Dakar 10 11 Está aí? É diesel? É pequena monta recuperada De roubo e furto E o chassi é remarcado Da Nadella Pagero E a Bia está mandando 25 mil e 500 reais Eu tenho de oferta e 6 26 e 500 eu tenho 26 e 500 online 27 voltou E 500 online e 8 28 mil reais eu tenho 28 e 500 28 e 500 eu tenho 29 29 mil reais a maior oferta por enquanto 29 e que ainda mais E 500 29 e 500 eu tenho plateia Oferta por enquanto 29 e 500 29 e 500 eu tenho que ainda mais 29 e 500 a oferta por enquanto 29 e 500 E se não mais é condicional Doli uma 29 e 500 eu tenho plateia Oferta por enquanto 29 e 500 E se não mais eu vou fazer Como lance condicional Doli duas E 29 mil e 500 reais Comigo plateia Se ninguém mais Tempo da internet 29 e 500 Agora sim de cinza É condicional Lote número 12 É uma Pagero Dakar No modelo 1112 Diesel Lote número 12 Pagerinho Dakar Lote número 12 Por enquanto Eu tenho incremento De mil e mil reais Eu tenho 40 mil reais Essa Pagero Dakar Lote número 12 Esse veículo É recuperado de sinistro Sem restrição Ele foi vendido Com certeza Com dados de pequena monta Lote número 12 Pagero Dakar No modelo 1112 42 mil oferta Permanece online Pagero Dakar Ano e Modelo 1112 42 mil oferta online 42 então Doli 42 látima Lote número 12 E 3 aqui no auditório Aqui na quarta-feira Minha frente 43 plateia 44 mil oferta online 44 Tá agora Oferta online E 5 auditório 45 mil oferta Na plateia 45 eu tenho Lote 12 Pagero Dakar Ano e Modelo 1112 46 online 46 eu vou vender 46 mil reais Doli 46 eu vou vender De sapageiro Dakar Ano e Modelo 1112 46 oferta online Doli 2 Aguardo Segundos finais 46 mil E 46 mil reais Vendido online Lote 68 Pagero TR4 255 leilão Parte elétrica danificada Motor de partilha danificada 9 mil reais Oferta online Que ainda mais 9 mil 9 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto E 2 e 4 online 9 e 4 eu tenho Oferta E 6 também 9 e 600 eu tenho Oferta online Por E 8 E 6 e 8 10 e 8 Eu tenho Oferta online 10 mil e 400 Eu tenho E 6 também online 10 e 600 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 10 e 6 e 8 10 e 8 Oferta online Por enquanto Que ainda mais 10 e 8 Cento eu tenho Oferta Oferta online Não mais 10 e 8 Centos Oferta online Mesmo 10 e 8 Eu tenho Vou vender Doriuma 10 e 8 Eu tenho Oferta online Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dori 2 e 10 e 800 reais É vendo online Lote número 72 Pajero TR4267 Em leilão Tá aí 13 mil reais Oferta online Quem dá mais 13 eu tenho Oferta online Por enquanto 13 e 2 e 4 13 e 6 13 e 8 13 e 8 14 e 2 4 e 6 14 e 8 Eu tenho 15 mil 15 e 2 Eu tenho E 4 15 e 6 Eu tenho 15 e 600 Oferta Quem dá mais 15 e 6 Eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto Não mais 15 mil e 600 Eu tenho Oferta auditório Quem dá mais 15 e 600 15 mil e 8 15 e 8 Eu tenho 15 e 8 116 online E 200 Voltou 16 e 2 Eu tenho Oferta auditório Na esquerda 16 e 2 Oferta comigo Por enquanto Não mais E 4 online 16 e 4 Oferta O fim 6 também online 16 e 6 Eu tenho Oferta online Por enquanto E 8 16 e 8 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 16 e 800 Eu tenho Oferta Oferta auditório Não mais 16 e 800 Eu tenho Dole uma 16 e 8 Eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 16 e 800 É venda Lote 326 É uma Pajero TR4 Flex 2008 8 É sinistrada É pequena Monta Olha que filé Tá aí Eu tenho Uma oferta online 15.600 reais Eu tenho Na TR4 E quem dá mais 15 e 6 É online 15 e 600 Eu tenho Online Oferta de 8 16 mil Também online 16 eu tenho Online Oferta de 5 E quem dá mais 16 online Oferta E vou vender Dole uma 16 mil reais Eu tenho Online Oferta por enquanto 16 Autorizada Vendo E vou vender Dole duas E dois E quatro 16 e quatro Online Eu vou vender Uma 16 e quatro Online Na maior oferta Por enquanto Ensina mais Eu vou vender Dole duas E 16 e seis E oito 16 e oito Também online Dole uma É de São Paulo Oferta 16 e oito Online Oferta e vou vender Dole duas E dezesseis mil E oito E oito Cento Online É de mil E mil Tá aí E o bilhinho Tá mandando Quarenta e quatro E cinco Online Quarenta e cinco Online Oferta E quem dá mais Quarenta e seis Quarenta e sete No meio Quarenta e sete mil Tenho quarenta e sete Oferta por enquanto Quarenta e sete Quarenta e sete mil Primeiro aqui Quarenta e oito Online Quarenta e oito Eu tenho online Oferta por enquanto Quarenta e oito Quarenta e oito Mil reais Online E quem dá mais Quarenta e oito Mil reais Amor Oferta online Por enquanto Quarenta e oito Pajero HPE A dois mil Oito Oito É diesel Quarenta e oito eu tenho de Arasatuba oferta, é o Rick Car mandando oferta, 48 eu tenho online na hora oferta, por enquanto, não mais, 48 eu tenho online oferta, 48 mil reais online mesmo, é o lote 101, Pajero, 2.088 48 eu tenho online, 48 online oferta e vou vender, doni uma, 48 mil reais online oferta, por enquanto, não mais, Pajero, 48 eu tenho online na hora oferta, e se não mais eu vou vender, doni duas e 48 mil reais, online oferta, é venda online 48 mil, lote 55, Pajero, TR4 Flex, 2.099 em leilão 13 mil e 600 reais oferta online, que ainda mais 13,6 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais 13,6 eu tenho, oferta oferta online, 13 mil e 600 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais 13,6 eu tenho, e se não mais, tô pegando o contigional do I8 13,8 eu tenho, oferta auditório, 13,8 eu tenho auditório 13 mil, 14 mil 14 eu tenho, e 200 online, 14,2 eu tenho oferta online por enquanto e 4, 14,4 eu tenho oferta auditório por enquanto quem dá mais, 14,4 e 6 14,8 comigo 14,8 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais 14,15 mil, 15 mil reais eu tenho, oferta auditório não mais, 15 mil reais eu tenho oferta auditório, 15 mil eu tenho, alô mesa amor, oferta auditório 15 mil reais eu tenho 15, pode vender? 15 mil reais e vou vender dor e uma, 15 mil reais eu tenho oferta, oferta auditório por enquanto e 200 eu tenho e 4, 15,4 na esquerda 15,4 eu tenho e vou vender dor e uma, e 6 agora 15,6 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais eu vou vender dor e uma, 15,6 eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dor e duas e 15,6 é venda lote número 255 Pajero TR4 Flex 13,14 é sinistrada pequena monta recuperada de roubifurto, olha que filé aí TR4 13,14 pequena monta eu tenho uma oferta online 26 mil e 500 reais eu tenho de Aparecida de Goiânia oferta 26 e 500 eu tenho online e quem dá mais? 26 e 500 oferta online por enquanto 26 e 500 27 mil 27 mil do Playmobil de São Gonçalo 27 mil reais oferta online 27 eu tenho online oferta e quem dá mais? 27 mil eu tenho online e 500 também 27 e 500 eu tenho online oferta por enquanto 27 e 500 é online 27 mil e 500 reais eu tenho pequena monta recuperada de roubifurto e vou vender dole uma autorizada a venda 27 e 500 eu tenho online oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 27 mil e 500 reais online oferta se ninguém mais é venda online 27 e 500 Pajero TR4 14 e 15 leilão tá na tela tá aí o incremento é de 500 e 500 eu tenho oferta online 27 e 500 eu tenho 28 e 500 também 28 mil e 500 eu tenho online 29 mil 29 eu tenho eu tenho 500 29 e 500 oferta auditório quem dá mais? 29 e 500 eu tenho oferta 30 mil 30 mil reais eu tenho oferta oferta auditório por 500 é online? 31 auditório 31 mil reais oferta auditório por enquanto não mais 31 mil reais oferta auditório 31 eu tenho oferta comigo e se não mais eu vou vender dole uma 31 mil reais eu tenho oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 31 mil reais e 500 online 31 e 500 oferta online e se não mais eu vou vender dole uma 31 e 500 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole duas e 31 mil e 500 reais online é venda lote número 3 em leilão aí Pajero TR4 11 e 12 está na tela 19 mil e 200 reais oferta é online quem dá mais 19 e 200 por enquanto oferta em 4 19 e 6 eu tenho 19 e 600 eu tenho oferta auditório 19 e 600 é comigo não mais 19 e 8 19 e 8 eu tenho 20 mil 20 mil reais eu tenho e 200 20 mil e 200 eu tenho oferta auditório e 4 20 mil e 400 e 600 voltou e 8 20 mil e 8 21 mil 21 eu tenho e 2 21 e 4 21 e 400 eu tenho 21 e 4 oferta de 6 voltou 21 e 600 eu tenho 21 e 8 22 mil 22 eu tenho oferta auditório por enquanto não mais 22 eu tenho oferta auditório quem dá mais que 22 mil 22 eu tenho oferta auditório e se não mais estou pegando o condicional por enquanto dali uma 22 mil reais oferta auditório e se não mais estou pegando se é condicional dali duas e 22 mil e se não mais e 2 22 e 200 eu tenho e 4 22 e 4 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional dali uma 22 e 4 eu tenho A oferta auditório E se ninguém mais é condicional Dole 2 e 22 e 4 22 e 8 agora 23 mil 23 eu tenho A oferta auditório por enquanto 23 eu tenho A oferta auditório E se não mais estou pegando condicional 23 mil reais eu tenho A oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender Dole 2 e 23 mil reais E se não mais Tempo da internet é venda Vamos lá Sequência do leilão Note número 14 está na tela Aí Pajero Tá aí Pajero TR4 12 e 12 em leilão É sinistro Tem o crivo de sinistro no documento Peço atenção senhores Para que não haja nenhum tipo de cancelamento Qualquer tipo de cancelamento Acarreterá perda do sinal dado de 20% Como consta Nas condições de venda Eu tenho a oferta online Direto de juiz de fora 20 mil reais A oferta online 20 mil reais eu tenho É sinistro 20 mil reais a oferta online por enquanto Não mais 20 mil reais eu tenho A oferta online 20 mil e 500 Eu tenho A oferta 21 21 oferta online 21 mil reais a oferta online 21 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 21 mil reais a oferta online Dole uma 21 mil reais a oferta e 500 21 e 500 a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas a oferta online 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 a of 29.500 eu tenho 29.500 oferta auditório Não mais, 20.30 mil 30 mil reais oferta auditório Por enquanto, quem dá mais que 30 mil, 30 mil reais Eu tenho, oferta, oferta auditório Quem dá mais que 30 mil 30 mil reais eu tenho Oferta auditório, 30 mil Eu tenho mesmo, e se não mais estou pegando Conticional, dole uma, 30 mil reais Eu tenho, oferta auditório E se não mais estou pegando Conticional, dole duas R$ 1.500,00, 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 R$ 1.500,00 R$ 3,5 eu tenho, oferta online, não mais, R$ 32,5 eu tenho, vou vender, Doriuma, R$ 32,5 eu tenho, e três eu tenho, 33 oferta auditório, e se não mais eu vou vender, R$ 500 online, R$ 33,5 oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma, R$ 33,5 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma e R$ 33,5 é venda online. R$ 43, Pajero, TR4, R$ 13,14, leilão, o incremento também é de R$ 500, R$ 500 eu tenho, direto de Linhares, Espírito Santo, R$ 26 mil reais, oferta online, e R$ 27 mil, R$ 27,5 eu tenho, R$ 27,5 oferta auditório, R$ 28,5 de vermelho, R$ 28,29 mil, R$ 29,28, R$ 29,5 eu tenho, R$ 29,5 eu tenho, oferta auditório, Quem dá mais R$ 29,5 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, não mais, R$ 29,5 eu tenho, Doriuma, R$ 29,5 eu tenho, oferta auditório, e se ninguém mais eu vou vender, Doriuma e R$ 30 mil online, e se não mais eu vou vender, Doriuma, R$ 30 mil reais, oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, Doriuma e R$ 30 mil reais, amar oferta online, é venda. Lote número 50, Pajero TR4 Flex, 12, 13, é sinistrada, é média monta, tá na tela Pajero, tá aí, o incremento é de 500 e 500 reais, eu tenho uma oferta online, 22 mil reais eu tenho de oferta, oferta online na Sul América de Seguros vendendo, 22 eu tenho online oferta e quina mais, 22 online oferta e vou vender no Rima, 22 mil reais eu tenho online oferta por enquanto, 22, 22 eu tenho na TR4 e vou vender, 22 e 22 mil reais, online oferta, é venda 22 online. Lote 86, Pajero, GLS 267 Diesel, o incremento é de 500 e 500, eu tenho oferta online, 30 mil reais oferta online, que ainda mais 30 mil eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 30 mil e 500, 30 mil e 500 eu tenho, 31 eu tenho auditório, 32 online, 32 e 500, 33 eu tenho, 33 oferta auditório por enquanto, e 500, 34 mil, oferta auditório por enquanto, não mais, 34 e 500, 34 e 500 eu tenho, oferta auditório 35 online, 35 oferta online por enquanto, não mais, 35 eu tenho, e 500, 35 e 500, oferta auditório por enquanto, quem ainda mais, 35 e 500 eu tenho, não mais, 35 e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 36 e 56 online, 36 oferta online, quem ainda mais 36 mil, 36 eu tenho, e 500, 36 e 500 eu tenho, oferta auditório, 36 e 500 eu tenho, dole uma, 36 e 500, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 36 e 500 reais, e se não mais, 37, 37 mil reais, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 37 e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 37 e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dole duas, é venda. Tá aí, lote número 191, L200, 4x4, 244, tá aí, 20 mil e 500 reais o incremento, é de 500 e 500, 20 mil e 500 eu tenho online, 20 mil e 500, oferta online, e quem ainda mais, 21 mil, 21 comigo no paredão, 21 mil reais eu tenho, 21 paredão, oferta, 21 mil reais eu tenho, 21, 21 mil reais, ninguém mais, 21 eu tenho mesa, 21 mil reais eu tenho, e vou vender, dole uma, 21 mil reais, autorizada a venda, 21 mil reais e 500 online, 21 e 500 eu tenho online, 22 também online, dole uma, 22 e 22 é online, e se não mais, eu vou vender, e 500, 22 e 500 é plateia, dole uma, 22 e 500 eu tenho plateia oferta, E se não mais eu vou vender Doni duas e vinte e dois mil e quinhentos reais Vinte e três, vinte e três é online Doni uma, vinte e três eu tenho online oferta Vinte e três eu tenho online e vou vender Doni duas e vinte e três mil reais Agora uma oferta online Se não mais, vinte e três mil é venda online Lote número oito trans L dos Antosport É quatro por quatro HP Dois quatro quatro O incremento é de quinhentos e quinhentos Dezoito mil e quinhentos reais Oferta online Quem dá mais? Oito e quinhentos eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Dezenove e quinhentos eu tenho Dezenove e quinhentos a oferta auditório por enquanto Quem dá mais? Dezenove e quinhentos eu tenho Oferta, oferta auditório Vinte mil online e vinte e vinte e quinhentos Vinte e um eu tenho Vinte e um mil reais a oferta auditório por enquanto Quem dá mais? Vinte e um eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais? Vinte e um mil reais eu tenho A oferta auditório E a saideira de hoje é o lote 249 Mitsubishi L200 Outdoor 2099, é diesel, aí o incremento é de 500 e 500, é filé bonita, é sinistrada, é média monta, eu tenho uma oferta online, é barato, 18 mil reais eu tenho online, quem dá mais, 18 mil reais online é oferta e 500, 18 e 500 eu tenho online, é oferta por enquanto é 18 e 500, 18 mil e 500 online, quem dá mais, 18 mil e 500 é online, 19 mil, 19 mil reais também online, 19 online é oferta por enquanto é 19, é o Bruno de Sorocaba mandando oferta, 19 eu tenho online, é oferta mesmo, 19 mil reais eu tenho, está na cara do gol, 19 mil reais é online por enquanto é condicional, do Lula, 19 e 500, 19 e 500, quem é arredonda, É de Santa Bárbara, Malgebora mandando oferta, 19 e 500 eu tenho online, quem é arredonda, 19 e 500 online eu venda por enquanto 19 e 500, 19 mil e 500 reais online mesmo, é a saideira mesmo, 19 e 500 é quina, autorizado e vou vender, do Lula, 19 e 500 é online, 19 e 500 eu tenho online, eu venda por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender online, do Lula, 20 mil, 20 e 20 mil, 20 e 20 mil, 20 e 20 mil online eu tenho e vou vender, Uma, 20 mil reais, amor, oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, do Lula e duas, e 20 mil reais online, oferta, se ninguém mais, 20 mil, é venda online, 20 mil, foi para Sorocaba. Lote 159 L200 Atriton em leilão, está em 2009 e 10 em leilão, o incremento é de 500 e 500, eu tenho 41 mil e 500 reais, oferta online, quem dá mais 41 e 500, 41 e 2, 42 e 500 é online, 43 mil, 43 e 500, 43 e 500 eu tenho, Quem dá mais 43 e 500, 45 mil, 45 mil, 45 mil, oferta e 500, 45 e 500 eu tenho, oferta auditório, quem dá mais e 6, 46 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, quem dá mais 46 mil, 46 e 500, 47 e 500, 47 e 500 eu tenho, 47 e 500, oferta auditório, por enquanto, Não mais 48, 48 mil, 48 mil, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 48 e 500 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 48 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, não mais, 49 mil, 49 eu tenho, oferta, oferta auditório, por enquanto, quem dá mais 49 mil e 500, 49 e 500 eu tenho, oferta auditório, 49 e 500 eu tenho, Dou-lhe uma, quarenta e cinquenta mil, cinquenta mil reais eu tenho, cinquenta mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, cinquenta mil reais eu tenho, e quinhentos, cinquenta mil e quinhentos eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, cinquenta mil e um, cinquenta e um mil, cinquenta e um eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, cinquenta e um mil reais oferta, oferta auditório, e quinhentos, cinquenta e um e quinhentos eu tenho, oferta auditório, E se não mais eu vou vender, dori uma, 52 mil, 52 eu tenho, oferta auditório E se não mais eu vou vender, dori uma, 52 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender, dori duas e 52 mil reais, é venda Lote número 18, é uma Mitsubishi, uma L200 Outdoor, 2009 10 é diesel, tá aí? L200 Outdoor, o incremento é de 500 e 500 reais Fala-se isso, bom dia, é bonito Tá aí, L200 Outdoor, 2009 10, eu tenho uma oferta online Apagou tudo aqui Edmilson, 28 mil reais eu tenho online, oferta de quina mais 28 mil reais eu tenho online, por enquanto eu loto número 18 L200 Outdoor, 2009 10, diesel, 28 mil reais online, oferta de quina mais 28 eu tenho online, oferta por enquanto 28 mil 28 mil reais online, oferta por enquanto 28, que ainda mais 28 online e vou vender, dori uma, 28 mil reais eu tenho online, oferta por enquanto 28 28 mil online, oferta e vou vender, dori duas e 28 mil reais e 500 28 e 15, é do Felipe de São Paulo, mandando oferta Dori uma, 28 e 15, eu tenho online, oferta por enquanto e se não mais eu vou vender Dori duas e 28 mil e 59, 29 do Júnior de São Paulo mandando, dori uma 29 mil reais eu tenho online, oferta por enquanto 29, 29 eu tenho online e vou vender Dori duas e 29 mil reais e 500 29 e 500 também online, é diesel 29 e 500 online, uma 29 e 500 eu tenho online, oferta do Felipe 29 e 500 online e vou vender Dori duas e 29 mil e 500 reais, online, oferta e venda online, 29 e 500 Lote número 204, Mitsubishi L200 Triton Flex 1010, tá na tela Triton, olha aí que filé L200 Triton Flex 1010, o incremento é de 500 e 500 e William de Guarulhos tá mandando 27 mil reais, eu tenho 500, 28 mil, 28 mil eu tenho plateia, oferta por enquanto 28, 28 mil reais eu tenho que ainda mais 28 mil reais, amor, oferta por enquanto 28, 28 mil reais, ninguém mais É uma de 200 Triton e 500 online, 28 e 500 é online, oferta por enquanto 29 mil, 29 mil reais eu tenho online 29, 29 e 500, 29 e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto 29 e 500 eu tenho plateia, oferta e quem ainda mais 29 mil e 500 comigo, plateia, oferta, quem é redonda É um lote 204, 30 mil online, 30, 30 mil, 30, 30 mil online, oferta de Limeira 30 mil reais, eu tenho online, amor, oferta por enquanto E 500 voltou, 30 mil e 500 eu tenho 30 mil e 500 em oferta 30 mil e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto L200 Triton Flex 1010, 30 mil e 500 reais, amor, oferta por enquanto 30 mil e 500, quem ainda mais 30 mil e 500 eu tenho plateia, oferta 30 mil e 500 reais, ninguém mais 30 mil e 500, tô pegando o condicional Do Luma e um, 31 mil reais eu tenho online 31 mil reais, oferta online de Limeira 31 mil reais, oferta online por enquanto É condicional, do Luma, 31 mil reais eu tenho online Amor, oferta por enquanto, 31 mil E se não mais, tô pegando o condicional Do L2 e 31 mil reais Online, oferta, se ninguém mais É condicional online, 31 mil Lote 150 31, 11, 12 Em leilão, aí O incremento é de mil e mil, tem oferta online 48 mil reais, oferta online Quem ainda mais 48 mil eu tenho na Triton 48 mil reais por enquanto Amor, oferta, oferta online Quem ainda mais 48 eu tenho 49 eu tenho 49 mil reais eu tenho Oferta auditório 50 mil online 50 eu tenho E um, se entra online primeiro 52 eu tenho 52 mil oferta auditório 52 eu tenho E vou vender Do Luma, 53 eu tenho auditório E vou vender E quatro 54 mil reais eu tenho E vou vender Do Luma, 54 mil reais Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Do L2, 55 mil 56 voltou 56 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Do Luma, 56 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Do Luma, 56 mil É venda Lote número 133 É uma Triton 1313 Em Leilão O incremento é de mil em mil Tem oferta online 46 mil reais 46 mil reais Na Triton 46 eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 46 eu tenho E 46 Oferta Oferta online Não mais 46 eu tenho Oferta Online Quem dá mais 46 eu tenho Alô, mesa 46 eu tenho Oferta online 47 é online 47 Oferta online Por enquanto Quem dá mais 47 mil Oferta Oferta online Não mais 48 48 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 48 mil 48 eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto Não mais 48 eu tenho Oferta auditório 48 eu tenho E se não mais Eu vou vender Do Luma 48 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Do Luma 2 e 48 É venda Lote número 151 É uma L200 É uma Triton 11 e 12 E em Leilão O incremento de mil E mil Tem oferta online 46 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 46 eu tenho E 7 e 8 48 na Triton 48 eu tenho Oferta online Por enquanto 49 50 mil 51 eu tenho 51 oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 51 eu tenho Oferta auditório E 2 online 52 oferta online Quem dá mais 52 e 3 Voltou 53 eu tenho É online 53 oferta online Quem dá mais 53 eu tenho Oferta é online 53 mil reais Oferta online Não mais 54 eu tenho Oferta auditório 54 mil reais Eu tenho Oferta auditório Por enquanto 54 eu tenho Sim E vou vender Dole uma 54 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 54 mil É venda Lote 103 É uma L200 Triton 13 e 3 O incremento É de mil E mil Eu tenho Oferta online 48 mil 49 eu tenho 49 50 51 eu tenho Aí 2 e 3 online 53 eu tenho E 4 54 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 54 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 55 eu tenho Auditório 55 mil Eu tenho Oferta 56 É online 56 Oferta online E 7 57 eu tenho Auditório Ainda mais 58 online 59 eu tenho Auditório 59 mil Oferta auditório Por enquanto 60 mil Online 60 mil 60 mil Eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 60 mil Eu tenho Oferta Oferta online Que ainda mais 60 mil E 1 61 eu tenho Oferta auditório 62 online 62 eu tenho Oferta online Por enquanto 62 mil Eu tenho Oferta online Não mais 62 online Por enquanto Doriuma 62 mil 63 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou E 4 online 64 eu tenho E vou vender Doriuma 64 mil Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriuma E 64 mil Amar Oferta online É venda Lote 261 Triton HB 1415 Sinistro Pequena mão Recuperar de roubo E furto É média monta Recuperar de roubo E furto Chassim motor Remarcado É média monta 47 mil reais Oferta online E incrementa De 500 em 500 É média monta 47 mil E 500 Eu tenho 48 mil Online 48 eu tenho Online E 500 49 online 49 500 49 E 500 Oferta auditório 49 50 mil Chassim motor Remarcado 51 mil Online 51 online E 500 51 e 500 Eu tenho Oferta auditório 51 e 500 E se não mais Eu vou vender 2 E uma 51 mil E 500 Eu tenho E 2 Online E 500 52 e 3 Online 53 e 500 Eu tenho Oferta auditório E 4 Online 54 eu tenho E vou vender Online Uma 54 Oferta online E se não mais Eu vou vender E 500 54 e 500 E 5 55 mil Reais 55 mil 55 mil Reais Eu tenho Oferta 500 55 e 500 E eu tenho Oferta E 6 56 online 56 E se não mais Eu vou vender Dorium 56 Eu tenho Oferta online 500 56 e 500 Eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Dorium Uma Cinquenta e seis e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e cinquenta e seis e quinhentos reais É venda online Lote número Lote 165 Triton L21515 Na tela O incremento é de quinhentos e quinhentos Eu tenho oferta online Trinta e cinco mil reais A oferta online Que ainda mais Trinta e cinco eu tenho A oferta online e quinhentos Trinta e cinco e quinhentos eu tenho A oferta auditório Quem dá mais trinta e seis online Trinta e seis oferta online por enquanto Quem dá mais trinta e seis mil e quinhentos Trinta e seis e quinhentos eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais trinta e seis e quinhentos eu tenho A oferta e sete Trinta e sete e oito E quinhentos Trinta e oito e quinhentos eu tenho A oferta auditório por enquanto Trinta e nove Trinta e nove mil Trinta e nove e quinhentos eu tenho 39 e 500, 40 mil 40 mil reais eu tenho 40 mil reais eu tenho 500, 40 mil e 500 eu tenho, ao I1 41 online, 41 oferta online, quem dá mais 41 eu tenho, a oferta online 500, 41 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais 41 e 500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, Doriuma 41 e 500 eu tenho e 2, 42 eu tenho, a oferta auditório e se não mais eu vou vender Doriuma, 42 mil reais eu tenho, a oferta auditório e se não mais eu vou vender Doriuma e 2, e se não mais é venda lote 20 tritão, ah esse é 14 e 15 em leilão, tá na tela é sinistra, pequena monta recuperada de roubo e furto chassi e motor remarcados presta atenção no assunto chassi e motor remarcado, recuperado de roubo e furto sinistro, pequena monta o incremento é de mil e mil eu tenho, a oferta online 58 mil reais e 500 a mais 58 eu tenho a oferta online por enquanto, não mais 58 eu tenho a oferta online por enquanto 58 eu tenho a oferta online não mais 58 mil reais eu tenho a oferta online 58 eu tenho vou vender? 58 eu tenho 58 tá bonzinho vou vender 58 eu tenho e se não mais eu vou vender Doriuma 58 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender Doriuma e 2 é venda online lote número 154 Mitsubishi Lancer 2.0 12.12 tá na tela? olha aí vai envelopar faixa preta e tudo tá aí Lancer 12.12 o incremento é de 500 e 500 eu tenho uma oferta de Atibaia 21 mil reais eu tenho do Lancer e que ainda mais 21 mil reais eu tenho online a oferta por enquanto 21 mil 21 mil reais eu tenho online a oferta por enquanto Mitsubishi Lancer 12.12 e 500 é de Uberaba 21 e 500 eu tenho 22 22 é de Atibaia e 500 voltou com Uberaba 22 e 500 eu tenho online 23 mil 23 e 500 online 23 e 500 oferta online por enquanto 24 24 e 500 também online 24 e 500 eu tenho online oferta por enquanto 24 e 500 online 25 mil 25 25 25 25 eu tenho 500 também 25 e 500 é online 25 e 500 eu tenho online oferta no Lancer 25 mil e 500 eu tenho online oferta por enquanto mesa 25 mil e 500 reais eu tenho online oferta por enquanto 25 e 500 eu tenho e vou vender Dolima autorizada a venda 25 e 500 eu tenho online oferta por enquanto no Lancer 25 e 500 é online e se ninguém mais eu vou vender Doli Duas e 25 mil e 500 reais online a maior oferta é venda online 25 e 500 lote número 39 Mitsubishi Lancer 2.04 WD 13 13 está na tela o Lancer olha que filé é de corrida olha que beleza 28 mil e 500 reais eu tenho do Taiki 28 e 500 eu tenho online oferta e que ainda mais 28 mil e 500 é online 28 mil e 500 é online oferta por enquanto 29 mil 29 mil eu tenho 29 entro online 29 e 500 eu tenho online 29 e 500 é online quem arredonda 29 e 500 eu tenho lá 30 mil 30 e 30 mil do Abelhão e vou vender Doli Uma 30 mil reais é online oferta por enquanto 30 mil 30 e 30 mil online e se não mais eu vou vender Doni Duas e 30 mil reais online a maior oferta se ninguém mais 30 mil é venda online 233 Lancer 12 e 13 em leilão está na tela 18 mil e 600 reais oferta é online quem dá mais 8 e 6 na Lancer olha que beleza 18 e 8 eu tenho oferta online deu uma rabiada pegou a traseira 18 e 8 eu tenho online quem dá mais 8 e 8 19 mil 19 eu tenho 200 19 e 2 e 4 19 e 6 lá no Fandu 19 e 600 eu tenho oferta auditória por enquanto não mais 19 e 8 online 20 mil 20 mil e 200 no Paredão 20 mil e 2 e 4 20 mil e 400 eu tenho oferta e 6 20 mil e 600 eu tenho 20 mil e 600 eu tenho 20 mil e 8 21 no Paredão 21 no Paredão quem dá mais que 21 mil no Paredão 21 mil e 200 na frente 21 e 4 no Paredão voltou 21 e 4 eu tenho 21 e 400 oferta no Paredão não mais 21 e 400 eu tenho dou-lhe uma 21 e 400 no Paredão dou-lhe duas 21 mil e 400 reais a maior oferta por enquanto ensinam mais tempo da internet papai do céu 21 e 400 dou-lhe duas ensinam mais 21 mil e 400 reais tempo da internet do meu amigo que está de pé ai meu Deus do céu é venda lote número 61 Lancer olha o Lancer olha que chique esse Lancer o elemento é de guinhas em 500 porra eu estou careca pra caramba hein meu não está nada não está não esqueceu de passar o blush porra preciso fazer um implante urgente 19 mil reais eu tenho quem dá mais dá um reflexo vou mostrar um reflexo legal pra você vinte mil reais eu tenho quem dá mais que vinte mil Lancer 14 e 14 vinte mil e 500 eu tenho vinte mil e 500 oferta por enquanto não mais vinte e um mil as rodinhas os pneus estão bons também rodinha precisa dar um talento nela viu vinte e um mil reais eu tenho vinte e um eu tenho não mais vinte e um mil reais por enquanto vinte e um eu tenho e se não mais estou pegando o condicional foi uma vinte e um em 500 eu tenho oferta por enquanto vinte e um em 500 eu tenho vinte e um mil e 500 reais é de São Caetano do Sul vinte e um em 500 eu tenho não mais condicional dor e uma vinte e um em 500 eu tenho a oferta de São Caetano vinte e dois mil vinte e dois mil reais eu tenho vinte e dois é São Paulo mandando vinte e dois mil reais eu tenho e se não mais estou pegando o condicional dor e uma liberou vou vender vou vender dor e uma vinte e dois mil reais eu tenho e quinhentos vinte e dois mil e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender dor e uma vinte e dois mil e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender dor e duas e vinte e dois mil e 500 reais e se não mais é venda quarenta e nove é o lote aí lança onze e doze leilão vinte e um mil e 500 reais oferta online vinte e dois e quinhentos vinte e três vinte e três e quatro vinte e quatro eu tenho vinte e quatro e 500 vinte e cinco vinte e cinco e 500 vinte e seis mil vinte e seis eu tenho a oferta auditória por enquanto e quinhentos vinte e sete mil vinte e sete eu tenho a oferta e quinhentos vinte e sete e quinhentos eu tenho a oferta online quem dá mais vinte e oito e quinhentos vinte e oito e quinhentos eu tenho a oferta oferta auditória por enquanto quem dá mais vinte e nove mil online vinte e nove eu tenho a oferta oferta online e quinhentos vinte e nove e quinhentos eu tenho a oferta oferta auditória por enquanto não mais vinte e nove mil e quinhentos eu tenho a oferta auditória e vou vender trinta mil reais eu tenho online trinta, trinta, trinta eu tenho e se não mais eu vou vender e quinhentos trinta mil e quinhentos eu tenho a oferta auditória E se não mais eu vou vender, dole uma, 30.500 eu tenho a oferta auditória E se não mais eu vou vender, dole duas é venda Lote número 2, a Mitsubishi Lancer 2.0, ano e modelo 2013 Lancer 2013, lote número 2, por enquanto eu tenho a oferta de 23.000 reais Incrementamento de 500 e 500 reais, lote 2 23.000 reais, a Mitsubishi Lancer, ano e modelo 13 23 por enquanto a oferta online, 23.000 reais Então, dole uma, 23 de oferta nesse Lancer, lote 2 Por enquanto, lance condicional, 23 eu tenho, 23.000 reais de oferta online Dole duas, vou acolher como lance condicional, lote 2 23 a 4 e 23.000 reais, acolher como lance condicional, oferta online Lote número 211, Mitsubishi Lancer 2.0, 13, 14 Esse ano, hein? Tá na tela? 23.000 reais, 24 e 500 online, 24, 25, 25 e 500, 26 online, 26 e 500, 27 mil, 27 mil de branco, 27, 27, 27 oferta e quem dá mais? 27000 reais, 27 mil, 27 eu tenho o papel estava, e vou vender Uma, 21 e 500, 27,Appos eu tenho, vou vender Dole uma, 27,500 eu tenho o papel fade por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 27.500 reais comigo no corredor Se ninguém mais, 27,500 é venda Parabéns